Pula Pula Pipoquinha Pula Pula Pipoquinha Pipoquinha Pula Pula Pra crescer e estourar Pula Pula Pipoquinha Pula Pula Pra crescer e estourar Pula Pula Pipoquinha Pula Pula Pipoquinha Pula Pula Sem Parar Pula Pula Pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar